Olá, caralhinha! Assistam agora o chapéuzinho vermelho! Minha filha, então você vai levar esses deliciosos docinhos para a vovó que está doente, tá bom? Tá bom! Mas preste atenção! Evite os caminhos perigosos da floresta e vá pelo bosque, tá bom? Tá bom, mamãe! Tchau, filha! Olá, chapéuzinho! O que fazes aqui? Oi, Davi! É que eu estou querendo ir para a casa da vovó! Por qual caminho eu devo ir? Siga pelo caminho das pedrinhas, que vai levar você até a casa da vovózinha! Muito obrigada, Davi! Não há de quê! Bom dia, chapéuzinho vermelho! Bom dia! Onde você vai tão cedinho assim? Para a casa da vovó! É que ela está doente! Ah, ela está doente? Ei, chapéuzinho, que tal você ir lá pela floresta, que o caminho é mais perto? Porque... está bem! Sim! Vá por ali! Quem é? Sou eu! A chapéuzinho vermelho! Entre! A porta está aberta! Ha, 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 ha! Eu vou engolir você, vovózinha! Ah, ha, ha, ha! Na, 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 na! Oi, quem está aí? Sou eu, chapéuzinho vermelho! Entre! A porta está aberta! Oi, vovózinha! É você, vovózinha? Sim, sou eu! Vovózinha, por que você tem olhos muito grandes? Para te ver melhor, minha netinha! Vovózinha, por que você tem orelhas muito grandes? Para te ouvir melhor, minha netinha! Por que você tem nariz muito grandes? Para te cheirar melhor, minha netinha! Por que você tem boca muito grande? Para te comer melhor! Ha, 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 ha! Oi, minha netinha! Você por aqui? Sim, vovó! E agora o que vamos fazer? Não há mais nada o que fazer, chapéuzinho! Já sei, vovó! Tive uma ideia! Lê, 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 lê! Lesma! Olá, chapéuzinho! Você me chamou? Super Lesma! Você veio mesmo! É claro! Você cantou minha música e é o fim! Olha! Eu sou o Pelésma, graças a Deus! Nos tire daqui, por favor! É para já! Essa não! O Super Lesma! Obrigada, Super Lesma! Não há de quê! Eu sou o Super Lesma! Olá, galerinha! Vocês gostaram da chapéuzinho vermelho? Se vocês gostaram, dê um like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber outro vídeo! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri